E aí, o que você tem para agradecer? Talvez você diga, não muita coisa, meu momento de vida está complicado, estou cheio de problema, tem muita coisa para pedir, pouca para agradecer. Como está o seu trabalho? Você tem motivo para gratidão aí? Como está o seu casamento? Tem motivo para gratidão? Como estão os seus filhos? Motivo para gratidão? Como está a sua vida financeira, a sua saúde? Como estão os seus relacionamentos, sua vida com Deus? Tem motivo para gratidão? A gratidão é uma das atitudes menos entendidas pelas pessoas. É muito fácil ser ingrato. E o grande detalhe é que a ingratidão dói. Como dói quando o bem é manifesto, o bem é entregue, e a resposta é um simples, estou nem aí, ou muitas vezes um desprezo, e muitas vezes até uma atitude ruim. Ingratidão dói, ingratidão precisa ser tratado. Eu queria conversar com você sobre essa questão de gratidão, e explicar para você algumas coisas que podem abençoar demais a sua vida, se você praticar. Por isso, fique comigo até o final do vídeo. Mas antes, se inscreve no canal, faz um comentário que você está achando o vídeo, toca nesse sino para todo dia você ser lembrado que tem um vídeo novo, e se você gostar do vídeo, copie o link, manda para os seus amigos todos. Beleza? Hoje, eu quero ler o texto de 1ª Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18, nós demos assim, Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Esse texto, ele é bem complicado. Porque ele está dizendo, Em tudo, deem graças. Em tudo. Uma pessoa me machucou e eu vou dar graças? Uma pessoa me feriu e eu vou dar graças? Eu fui assaltado e vou dar graças? Bati com um carro e vou dar graças? Tive que pagar uma conta? Fui multado e vou dar graças? Veja só, Em tudo dai graças. Por quê? Porque em tudo você pode perceber o que Deus fez. Como assim? Você bateu com um carro, não bateu? Bati. Tomou um prejuízo financeiro, não tomou? Tomei. Pois é, não quero ter graça nenhuma. Mas você viveu? Vivei. Então você pode dar graça a Deus que pelo menos o acidente não tirou sua vida. O seu marido, ele está bebendo muito? Tá. A vida diz em tudo dai graças? Sim. Eu vou dar graça porque ele está enchendo a cara? Não. Mas você pode dar graça porque você conhece Deus e você pode interceder e você pode ser instrumento de Deus para salvar seu marido. E porque ele ainda está vivo para receber o teu amor e a tua orientação. Ah, eu fui assaltado, vou dar graças. Ser assaltado não é bom para ninguém. Ser assaltado não é motivo de gratidão. Mas você pode agradecer porque o assaltante não tirou a sua vida. Porque você está vivo para reconstruir o que alguém destruiu. Para comprar de volta o que alguém te roubou. Você tem um motivo para ver Deus em qualquer área da sua vida. Até na área mais difícil. Pastor, mas uma pessoa que está no hospital doente vai dar graça de quê? Vai dar graça porque no sofrimento a gente aprende muito de Deus. No sofrimento a gente aprende muito sobre nós mesmos. No sofrimento a gente reflete sobre quem são as pessoas que realmente são importantes para a gente. Então existem muitas coisas que a gente pode agradecer no meio das perdas e das dores. A Bíblia não está dizendo para você ser um masoquista que fica agora vibrando com o sofrimento. Mas está dizendo para você reconhecer Deus no meio do teu sofrimento. São palavras sensacionais que o Senhor nos dá. São palavras incríveis que o Senhor nos dá. São ensinos extraordinários que o Senhor nos dá. São aprendizados que o Senhor nos dá. E nós podemos agradecer, mesmo que sejam com sofrimento e com dores. Eu hoje queria te perguntar se você compreende isso. Em tudo dá graças. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus quer ver um coração grato. Um coração que entende que essa vida é passageira. Que um dia vamos viver a eternidade. E que o Senhor tem estado conosco. Tem nos amparado. Tem nos apoiado. Tem nos fortalecido. Para a gente continuar caminhando. E que a gente não pode de forma nenhuma entrar numa insatisfação de vida. Numa brutalidade de vida. Numa angústia de vida. Num desespero de vida. E a vida não vale a pena. Está tudo horrível. Deus esqueceu de mim? Não. Independente do momento que você está vivendo. Das dores que você está vivendo. Das perdas que você está vivendo. Reconheça Deus contigo. Tem uma história muito conhecida. De que um viajante estava andando pela vida. E ele passou por momentos muito difíceis. E em alguns momentos mais tranquilos da vida. Ele via que ao caminhar tinham pegadas ao seu lado. Mas em alguns momentos difíceis da vida. Ele caminhava e ele só via pegadas de uma pessoa. E então um dia conversando com Deus. Ele disse Senhor. O Senhor caminhava do meu lado. E nos momentos mais difíceis da vida. Eu só via as pegadas de uma pessoa. O Senhor não estava ao meu lado. E então Deus fala para ele. Não. Eu estava com você. Comigo? Eu não via pegadas de duas pessoas. Eu só via pegadas de uma. E Deus disse. É. É porque nesses momentos mais difíceis da vida. Eu te pegava no colo. Nós precisamos enxergar Deus cuidando da gente. Deus zelando pela gente mesmo nas tribulações. Não é gostoso sofrer. Não peça para sofrer. Não diga que sofrimento está tudo bem para você. Não. Mas se ele vier. Descanse no Senhor e creia. Ele é contigo. Que Deus te abençoe. E te dê um coração grato. Até o próximo vídeo.